Eu sei chegar, não é? Errei. Me olhar, senão a pessoa não se apaixona, se não olhar. Não, por mim todo mundo se apaixona. Então o cego não se apaixona? Capaz! Bem assim. Tive um celular? Não, é filmagem, é idiota. Eu tô filmando você. Olha esse da salinha. Nossa, olha, eu já não tô mais aqui, gente. Aqui o que sobrou é só a carcaça. Você vê a mulher? Olha lá, o homem tá indo. Demora pra frutar. Não irrita, deixa eu ver aqui na água já. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Veneno. Olha aqui, um pute aqui. Veneno. Veneno pra quê? Pra matar a barata. Eu vi nada da tua conta. Porque não é tanto, não é tanto. Tá, me larga assim, filha. Deve me cuidar, né? Vamos desligar agora. E vamos jogar a marizena na bunda, né? Ele não vai ver. Ele vai sim. Ele vai ver no vídeo. Ele vai ver no blog da semana que vem. Não vai ter, tô de férias. Um beijo, mas o blog continua. Olha. Olha como é linda. Segura. Gente, você corre. Uau, mas que é uma cerveja pra mim, meu? Ou você ir com a gente ou o povo, ou a gente ir com você. A ideia é... Não tem. A ideia é, ou eu vou com você e vou... Ele levou um mundo de roupa. Daí a roupa que você pergunta se ele levou, ele fala que não levou. E o Eugênio ia falar, a Nete é buzinona. É, não, você não pode. Você vai levar um coiso na sua casa. Não se afina. Viars. Tem, não. Onie. Tranquilo. E como você vai começar vocês? É, vamos ver com a mesma pessoa, de novo no fogo. Viar de novo. Viar de novo. Viar de novo. Se não vai se afina. Viar de novo. eu fico mais vermelho ainda não e eu fico feita você é a pessoa mais linda que eu o ronza sabe ainda minha mãe E aí 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 Vai, Duda, manda uma mensagem aí pros seus contatinhos aqui de... Contatinhos não, como que fala? Parem de ser moles! Isso, os homens frouxos de River Sul. Parem de ser moles, vocês são os frouxos. Pode postar. Vou postar agora. Eu já tô aqui. Eu vou começar o seu vídeo algum dia. Ai, meu Deus, eu quero aparecer aqui. Eu amo. Eu amo que os cabelos... Eu quero aparecer aqui. Gente, se vocês quiserem comprar doces, é com a Tainaki. Fala com eles. É com o Fax. Eu amo. Eu só faço. Eles se viram. 3% Não, você tá sendo... Pense. Vai, tira a mão, vai, tira. Tchau, tchau, tchau. 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 Tem segurança. Mentira, não tem. Sou seguro. Eu acho que eu quero fazer uma flor aqui no meio. Vai Onde que nós estamos indo, Nutella? No parque Não é não Caminhando Vamos passar a tela lá em cima Fala assim, geração Geração Saúde Saúde Carta que eu tô mentindo Sim, eles já desmascaram vocês Ele vai saber que eu tô mentindo Então se tiver mais pessoas Essa mentira vai se perder Sim, sim Né, faz mentira? Fala, Guilherme Gente, até quando o dinheiro vai na frente? Do lazer Olha o que estão fazendo com o nosso rio Cadê, Guilherme? Cadê a água que você prometeu? Eu tenho certeza que o Guilherme, cada vez que ele vem aqui, ele tira uma garrafinha de água daqui E muda uma pedra de lugar E enfia no cruzeleador 20 com 10 dá quanto? 20 mais 10 Olha aqui Quanto que é? É mil? Não, 20 com 10 é? 20 21 20 e 10 20 e 10 Mas 20 e 10 é 30 30 Agora fala pra mim o que você comeu Torresmo Torrezo Você gosta? Torrezo Uhum Muito? Uhum Fazer no pão Tem chinelo Tem chinelo Pra nós brincar Corre então Tem celular Uhul Tem celular Tá bom Tem celular 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL